Bom curso para vocês, mais uma vez obrigado ao Shake, um excelente curso para vocês e muito sucesso. Nós estamos lá esperando vocês o tempo todo. Um abraço para vocês e bom final de curso. Fala pessoal, sou o Shake, vamos aqui para mais um vídeo de estudo, no mini índice e no mini dólar. Se não é inscrito aí no canal, inscreva-se no canal e participa aí pegando esse material gratuito nas playlists que eu deixo para vocês. Galera aí que está ajustando a plataforma aí, tem aí a playlist de plataforma, vocês estão baixando a conta aí na Nova Futura, abrindo conta e baixando a plataforma aí na Nova Futura. Tem tudo aí das plataformas 3D, Profit Chart Pro. A que eu uso é a Profit Chart Pro, essa que a gente faz os estudos. Então, só você pegar ali, você vai ter todas as configurações, tudo que você precisa aí para operar. Para operar e ajustar a plataforma, para deixar da forma mais interessante aí para você. Eu deixei bem de longe assim, só para a gente conseguir ver esse que é pão aqui que ele deu hoje, né? Então, o mercado aqui hoje, no mini índice, abriu com que é pão aqui, ó, de 4.570 pontos. É devido ao Petrobras e tudo mais, né? As lambanças lá da governança aí do Petrobras, que foi trocada e vai ser trocada aí todo o pessoal aí da administração. Então, deu esse gap grande aí. O mercado aqui, pessoal, ele tentou romper a linha de tendência, né? Tentou romper a linha de tendência e ainda está nesse suportão aqui. Hoje, ele abriu aqui, já mostrou para a gente de cara como a gente ia operando, né? Então, a gente pegou aqui uma venda nesse ponto e veio buscar o alvo, bem certinho em cima do alvo. Depois, a gente pegou uma compra legal, tá? E, novamente, eu marquei aqui um range para a galera DAD. Marquei de roxo aqui um range aqui para a galera DAD. E conseguiu operar dentro do suporte resistência, bem certinho aqui, ó. Fazendo vendas, fazendo parciais aqui, aguardando. Aí, aqui, voltando, fazendo compras, parciais, comprando novamente após o almoço, aqui ou durante o almoço. E segurando. Essa operação eu fiz ao vivo lá no YouTube, né? Eu fiz uma compra aqui, aí eu finalizei ela lá no YouTube. Fiz uma parcial aqui, zerei aqui em cima. Aí, depois, novamente, ele ficou lateral e voltou para dentro desse range de consolidação. Bem legal operar quando ele está nessa consolidação aqui. E amanhã? O que a gente tem? O mercado aqui é o seguinte, ele pode continuar, se ele romper esse ponto aqui, ele pode continuar caindo aqui, tá? Trabalhando aqui, indo buscar esse ponto. Trabalhar aqui nessa região. Aí, continuar caindo aqui. Pode trabalhar fazendo esse movimento. Ele pode também trabalhar aqui e vir mais um pouco aqui e ficar trabalhando nessa região. Algo nesse sentido. Se ele romper este ponto aqui, ó. Se ele romper este ponto aqui, o mercado vem buscar essa região aqui. Essa região aqui. E, consequentemente, ele pode trabalhar aqui, fazendo pullback aqui de alta, né? E se ele romper aqui, se ele ultrapassar essa região aqui, que é o fundo, né? Que é o fundo anterior aí que a gente tem aí. Tá bom? Essa análise da movimentação, né? E a gente se aproveita nessas movimentações. Quem sabe observar essas movimentações aqui, faz os trades que a gente fez hoje. Trade perfeito de entrada, alvo. E, novamente, entrada, alvo. E aí, quem ficou no final do dia, conseguiu também, segurou essa... Esse range aí de consolidação. Vamos dar uma olhada no dólar, pra ver como é que foi. No dólar aqui, o que a gente teve foi ele trabalhar aqui no 19, aqui, no 5,5,19. Aí, em cima dessa linha aqui, indeciso. Até ele vir, né? De repente, deu essa venda do Banco Central aqui bem forte. A gente pegou essa venda aqui, tá? Conseguiu entrar e rapidinho pegou aqui uns 20 pontos. Ele voltou, deu o leilão, né? Ele travou, né? Ele voltou no leilão e voltou nessa região aqui, tá? Quem foi rápido aqui, conseguiu pegar alguma coisa, senão ele voltou, se eu no zero. E, novamente, a gente marcou, bem demorado, esse trade. Uma venda nessa região. Pra cravar o alvo nesse ponto. A gente cravou o alvo aqui. Onde o preço ficou trabalhando nessa região. Voltou, fazia o pullback. Novamente, deu uma venda. E a gente veio buscar o 71 aqui, ó. Nesse região aqui, ó. O alvo no 71. Depois ele continuou, né? Um pouquinho mais e continuou a nossa... Nossa queda aqui. Voltou a fazer um pullbackzinho. A gente pegou só até o 71 aqui. Depois... Já finalizamos aqui a sala, né? Ele já... Só quando eu já tinha finalizado a sala, ele veio aqui dar alvos. A gente tava na queda. E o que a gente tem pra amanhã no dólar? O dólar é o seguinte. É, o pessoal fica muito, né? Com essa ideia de setup, né? De fechar gap. Às vezes se atrapalha. Vende aqui, ele... Ele dá o retorno, né? Tem que tomar cuidado, hein? Com os setups. Amanhã é o seguinte aqui, ó. Ele fez a correção, né? Então, ele pode abrir, testar um pouco aqui. Segurar nessa região aqui. Vim aqui, ó. Nesse fundo aqui. Vim trabalhar aqui nessa região aqui. Pode fazer isso aqui. Aí, cair mais um pouco. Ou ele segura nessa região aqui. Ele segura nessa região. Ou nessa região aqui. E volta a buscar novamente este ponto aqui, ó. Volta a buscar novamente este ponto aqui, tá? É isso que a gente espera mais ou menos dele, né? Ou ele buscar mais um pouquinho acima. Ou ele rompe este ponto aqui. Trabalha um pouco nessa região. Trabalha um pouco nessa região, tá? Se ele romper esse ponto aqui, a gente já vem com ele direto, tá? Se ele romper abrindo nesse ponto aqui, a gente vem com ele direto aqui. Tá? Então, a gente vai estar atento a esses pequenos detalhes. Tá, pessoal? Então, é o seguinte. Acima desse ponto aqui é compra. Se ele chegar a voltar acima desse ponto aqui, a gente compra. A gente compra. Aguarda ver se ele vai romper essa região. Se não, a gente compra aqui e estopa se ele voltar. Porque a partir daqui, se ele passar de novo, a gente vem com ele. Ele vai buscar o topos aqui para o rompimento. Ou um acúmulo aqui para depois ele dar um rompimento forte. Se ele não ultrapassar essa região aqui. Ok? Meio difícil aí para quem pensa, né? E para quem tem... Fica achando o setup, né? Aí fica meio confuso. Mas para quem segue o preço aí, consegue o pré-legal. Estudo de ontem aqui eu fiz baseado na sexta-feira, logo após o pregão. Então, eu nem analisei as ETFs fora, tá? Que analisou as ETFs fora ali e já viu que ele ia abrir com uma diferencinha e tal. Mas isso é bobeira. Isso é coisa de investidorzinho amador aí que fica observando essas coisas. E a gente nem liga para essas coisas, tá, pessoal? Quem opera no day trade não assusta, não tem medo. E já sabe que se ele abrir ali no gap, a gente resolve, tá? Agora, para investidor que era... Investidor da Petrobras aí foi meio ruim, né? Abriu com uma queda de 16%, né? Então, já fica meio ruim. Principalmente para quem comprou no topo lá. Aí fica bem ruim. Mas faz parte, tá, pessoal? Isso é normal aí acontecer isso aí. Como a gente já investe há muito tempo, o nosso preço está muito lá atrás. Então, nem... Também para quem investe muito tempo não faz diferença. Para você que foi novo e está comprando lá no topo, lá é meio ruim, né? Mas... Quanto mais ficar barato aí, um pouquinho daqui a pouco ficar barato, você consegue comprar um pouco mais e ajustar suas posições. Tá bom? Depende, não sei como é o seu estilo operacional, suas estratégias, mas... Vocês vão conseguir se virar legal aí. Qualquer coisa, entra aí, pega a estratégia aí no Membros, ou a estratégia do EAD sobre ações e investimentos, você consegue montar uma carteira a longo prazo legal também e aprender. Ok? Tamo junto, pessoal. Segue aí os vídeos de estudo, segue aí a rotina e pega o... Começar a fazer umas rotinas para iniciantes. Pega as rotinas aí, estuda, pega os vídeos, acompanha a gente aí todo dia. Tamo junto, abraço! E até a próxima aí, pessoal. Quem veio no presencial aí, pegou as estratégias legais hoje. E ó, vai devagar aí na mão aí, tá, pessoal? Vocês estão pesando a mão aí. Há bastante gente fazendo grano bem pesado e bem legal. É pra fazer, pessoal. Mas primeiro, acostuma aí certinho com o mercado. Acredita mesmo, tem que acreditar mesmo na estratégia, aplicar a estratégia para isso que vocês estão estudando. Tá bom? E fazer dinheiro. Tamo junto, abraço! E até a próxima, valeu!